Música Alô meu povo, boa tarde Presidente Médici, boa tarde Nova Londrina, obrigado a todo o pessoal da área rural, a todos vocês da cidade, muito obrigado pelo carinho. Hoje sexta-feira, olha aqui o programa diferente, tá vendo aqui esse aquário? Hoje tem a brincadeira que eu anunciei a semana inteira gente. Eu vou perguntar, será que afunda? Olha aqui ó, será que afunda? Eu vou colocar os objetos aqui, água, tá vendo? E eu quero saber se afunda ou não. Então o programa é recheado de muita informação, de muitos brindes e é claro as matérias como sempre nós trazemos no programa. Preço do gás de cozinha sofre alta de 15%, estudante de Médici recebe prêmio internacional de redação, PM de Rondônia é uma das menos corruptas do Brasil. E também hoje vamos mostrar no programa, presos em cadeia de Roraima, fazem festa, usam piscina, postam tudo na internet. Eles estão, na verdade, estão soltos dentro da cadeia e nós estamos presos fora das cadeias. É inacreditável gente. Tudo isso e muito mais no R.O. Acontece, que está no ar a partir de agora. Música Alô, boa tarde. Com quem eu falo? Com a Cleusa. Cleusa, você está falando de qual rua? Pedro de Oliveira. Olha, você está acompanhando com a família, quem está com você aí? Meu gatão, filho. Ah, o filho, qual o nome dele? Fábio Henrique. É, Fábio Henrique, está torcendo por você, não é? Isso. Olha, Cleusa, vamos saber se você vai acertar e ganhar a caneca para você fazer bolo de caneca lá da Ziele Magazine. Deixa eu escolher uma coisa fácil aqui para você, deixa eu ver. Olha, vou escolher um negócio fácil para você, tá? Você tem pilão aí na sua casa? Não, só que toca alho. Ó, está aqui o pilão. Só que toca alho. É de madeira. Sim. E eu pergunto para você, Cleusa. Você acha que esse pilão aqui, vou só essa parte aqui. Esse pilão aqui afunda ou não? Qual a sua opinião? Ah, eu acho que afunda. Você acha que afunda? Mostra o detalhe aqui, por favor, Alecrim. Olha o detalhe aqui, ó, o pilão. Ó, o pilão. Afunda, Cleusa. Eu acho que sim. Você acha? Você está em dúvida. Eu tenho, mas afunda sim. Eu vou te dar uma chance. Afunda mesmo ou não afunda? Afunda. Posso colocar o aquário? Sim. 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 Ó, e esse aquário aqui, eu quero agradecer aí a Fabiola Tomás, né, o pessoal lá da Vidraçaria Santana. Alô, pessoal da Vidraçaria Santana. Alô, Fabiola, obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela força, tá? Esse aquário aqui você encontra lá com a Fabiola e a equipe da Vidraçaria Santana. Quer colocar um aquário na sua empresa, na sua casa? É lá com a Fabiola Tomás e a equipe da Vidraçaria Santana. A Cleusa disse que afunda. Sim. Olha, valendo o brinde da Aziele Magazine. Eu vou colocar, hein? Ó, eu vou soltar esse pilão aqui no aquário, hein? Ela disse que afunda. Se afundar, ela ganha. Se não afundar, ela perde. E o brinde vai para o próximo telespectador. Eu tenho mais itens aqui. Atenção, Cleusa. Vou colocar, Cleusa. Vai, vai, vai. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Será que afunda? Ai, eu estou fazendo que... Será que afunda, Cleusa? Eu vou te dar a chance para você mudar de ideia. Você quer continuar com a opinião que afunda. Sim. Então vamos lá, Cleusa. Atenção, Cleusa. Vai ganhar o brinde da Aziele Magazine. Será que afunda? Eu vou soltar. Eu vou soltar no aquário da Vidraçaria Santana. Atenção. Atenção. Não afundou, Cleusa. Olha aqui, não afunda.